Enfim, o último trimestre. Sete meses se passaram, agora falta pouco. Você não quis aparecer na ultrassom, meu filho, aumentando assim a nossa ansiedade. Nós já estamos preparando tudo para te receber, correndo contra o tempo para esperar a sua chegada. A mamãe entra no seu quarto mil vezes, olha, cheira, arruma, conserta, deixa tudo lindo para te encontrar. E agora já são oito meses, estamos na reta final. Já não vemos a hora de te ter aqui. A barriga está enorme e a expectativa maior ainda. Ufa, acho que tudo está no lugar. Esses são os últimos detalhes. Olhamos suas coisinhas, tão pequenininhas, e percebemos que agora não somos mais dois, e sim três. E já somos apaixonados por você, o nosso presente de Deus. Relembramos momentos para ver se o tempo passa logo. A mamãe já anda cansada, barriga é pesada, mas com um sorriso enorme no rosto. O papai anda ansioso, mas o semblante iluminado, pois você vem aí. Preparamos então tudo para o grande dia. Preparei a bolsa, coloquei tudo com muito amor e carinho. Preparei também as lembrancinhas. Tudo muito lindo para quem for te visitar, também se sentir amado pela família e agradecido pela presença. O papai se encarregou do bebê conforto, colocou no carro, ajeitou tudo, porque você estava chegando. E precisava de todo o cuidado. Então, lá vamos nós, ansiosos pela sua chegada, porque se completaram mais um ciclo. Enfim, quarenta semanas. O grande dia, e lá entrou a mamãe, no centro cirúrgico. Então, você chegou e encheu nosso coração de alegria e nosso olhar com um brilho sem igual. Nicolas, que Deus esteja sobre a sua vida e que você cresça saudável e feliz. Seja bem-vindo, nosso primogênito. Seja bem-vindo, meu Deus.